Voltamos, e a linha de talheres que nós temos, aqueles mais sofisticados, você vai encontrar, aquele talher para o dia a dia também você encontra, mas muitas das melhores marcas do mundo, inclusive Dauper, por exemplo, que é uma marca portuguesa, você vai encontrar os talheres da Dauper, fabricados em Portugal, com extrema qualidade, os jogos todos, o que é bacana? Portugal, eles utilizam o aço inox belga, então tem extrema qualidade também, manufatura portuguesa é realmente uma referência, e essa cidade que é fabricada, esses talheres da Dauper ou da Jomaf, também é outra linha que você vai encontrar aqui na loja, você vai ter, é uma cidade chamada Guimarães em Portugal, é a cidade da cutelaria em Portugal, aliás, Guimarães é uma cidade importantíssima em Portugal, então tem uma mão de obra extremamente ativa e extremamente cuidadosa com os produtos que faz, e o que é bacana também, foi a capital de Portugal inclusive, como curiosidade, Guimarães foi a capital antes de Lisboa, a capital de Portugal era Guimarães, também se você quiser você vai encontrar a Tramontina, aliás, esses talheres da Tramontina são referência no mundo inteiro, o que é bacana, vocês vão notar, a faca é forjada, claro, altíssima espessura, linha Ópera Tramontina, o cabo tem dois tons, um jateado e um polido, lindíssimo realmente, você vai notar uma serrilha extremamente pequena, mas que corta perfeitamente, é um dos talheres, na minha opinião, é um dos melhores talheres do mundo também, além das linhas portuguesas que nós temos aqui na loja, essa linha da Tramontina é sensacional, linha Ópera Tramontina, um presente para durar a vida inteira, sem dúvida. Outra linha muito bacana, você vai ter na linha Brinox, fizemos uma negociação muito grande com a Brinox, aqui são os talheres, nessa linha da Brinox, também as facas são forjadas, chamada linha Lyon Brinox, facas forjadas, facas de corte, são facas para churrasco, para carne, são linhas de extrema qualidade, e aqui vem tudo, 24 peças, numa caixa muito bacana de presente, R$89,90, sai, se fizer a conta, R$3,74 em média, cada talher é um preço inacreditável, todo em Acinox, linha Lyon Brinox. E aí eu tenho os outros conjuntos, eu tenho conjuntos maiores, aqui com 42 peças, já sai um pouco mais barato ainda, por peça, então aqui você vai ter R$149,90, por 42 peças, sai R$3,50 e pouco centavos, se não me engano, cada talher, já sai mais barato ainda. E se você quiser o completíssimo, que é esse aqui com 90 peças, 10 parcelas de R$29,90, com 90 peças, e o que é bacana, vem as peças grandes, vem os utensílios grandes também, nessa linha Brinox, Lyon, de extrema qualidade, 90 peças, 10 de R$29,90, ainda sai mais barato por peça ainda, então se aproveite as linhas de talheres aqui na Desanilha, que são incríveis, tanto avulso, como nos conjuntos, você vai encontrar as melhores linhas e sempre o melhor preço. Imagina uma marca, desde o século XIX, desde 1898, o Brasil tinha pouquíssimos anos como república, nove anos como república só, imagina a marca desse tempo todo, uma marca de origem belga, H. Martin, você vai encontrar os conjuntos, a grande maioria são copos para cerveja, tem os copos de uísque, tem as linhas com filete em ouro também, são muitas linhas, a grande maioria dos conjuntos, R$99,90, você vai ter também os conjuntos mais sofisticados, aqueles mais bacanas, e é legal que essa linha que ela tem, inclusive, olha, tem amigo que gosta de cerveja, com todos os tipos de copos com rótulos de cerveja, dos modelos de copos, você vai ter também 10 parcelas de R$14,90, são muitas linhas, H. Martin, aqui na Design, e ela, ah, que isso que é bacana, deixa eu ver isso aqui da H. Martin, isso aqui é uma referência no mundo, porque é bacana que ele tem, são as taças de sobremesa, muita gente dá de presente, inclusive de casamento, bodas de ouro, bodas de prata, são taças de sobremesa, com filete em ouro, é ouro realmente, feito no pincel, um a um, vai ao forno, e fica perfeito, aliás, a H. Martin é uma referência no mundo, em termos de fazer esse filete com a borda de ouro, e aqui é legal que são 12 peças, são 6 taças e 6 colheres de sobremesa, R$99,90, eu tenho com ouro, e tenho com prata também nessa linha, a H. Martin é uma caixa muito bonita, aqui, isso aqui é uma loucura, o que chega, aqui é Housecraft, uma linha, é um porta-bolo, aliás, é uma peça múltipla, muita gente usa como suplá, por exemplo, para colocar o bolo, colocar o queijo, também fica muito bacana, é um prato lindíssimo, é uma referência em termos de qualidade, tem um tamanho perfeito, 30.05 centímetros, 30 centímetros e meio, e o que é bacana, fazer um preço inacreditável, uma marca austríaca, marca de origem austríaca, Housecraft, um preço incrível, R$19,90, é inacreditável, só aqui na Design Grande. Linha Barcode, você vai encontrar os copos, as linhas canecas, pratos, conjuntos, xícaras, bandejas, na linha Barcode, outras linhas da Gamartan, você vai encontrar variedade imensa na linha Gamartan, olha que bacana, aqui tem os copos, as taças, você vai encontrar o conjunto de copos, o conjunto de taças, aqui as taças vêm com 12 peças, 6 colheres e 6 taças para sobremesa, lindas realmente, e o que é bacana aqui, é essa linha com flores, está muito elegante, aliás, é uma tendência hoje de moda, se você quiser a linha Van Gogh, olha que bacana, imagina quem gosta de arte, quem tem, quer dar um presente de extremo bom gosto, você vai ter os copos, com as imagens das pinturas de Van Gogh, realmente são lindos, realmente, você vai ter os copos altos, os copos baixos, ou as linhas de sobremesa também, aqui também com 12 peças, também com as imagens, as gravuras de Van Gogh, o que é bacana, mesmo preço, R$99,90 com as 12 peças para sobremesa, aqui também uma outra linha que está muito elegante, aliás, vendendo muito bem, são essas linhas palinha, são aquelas linhas, como são aquelas cadeiras de palinha, Ratan, que é muito bacana, você vai encontrar aqui na loja o mesmo preço também, que é uma linha mais sóbria, nós temos também a linha Xadrez nessa linha, e só vou mostrar mais uma linha para vocês que tem uma referência aqui na loja, aliás, aproveite, talvez seja a última vez que eu consiga esse preço nessa linha de panelas Eilig Premium, nós estamos mantendo esse preço há muitos anos, é uma referência no mundo em termos de panela, o dólar aumentou, o euro aumentou, todo mundo sabe em relação a isso, e nós estamos mantendo o preço, aproveite, vai ser uma das últimas vezes que nós conseguimos essa linha com esse preço, o que é bacana nessa linha, essa linha da Eilig, o que é legal na linha Premium, é que você pode levar a chama do fogão direto, você pode utilizar como um grill, você pode colocar o hambúrguer, o bife, o frango, tem uma parede alta, tem a tampa também, então você vai te facilitar e não vai sujar a sua cozinha, seu fogão, são 6 litros de capacidade, você pode utilizar como uma espagueteira, coloca o espaguete lateralmente, tem inclusive um escorredor de espaguete que acompanha na tampa, diretamente na tampa, e você pode usar como uma panela tradicional, uma panela grande de 6 litros, e pode levar ao forno também, aqui você vai ter um pequeno furo, na tampa você coloca o azeite aqui, você leva ao forno e vai gotejando aos poucos a comida, a Eilig marca Suíça, a Eilig Premium, você vai encontrar a panela com o melhor preço do Brasil, 10 parcelas de R$13,90 aqui na Design Gallery. Se você quiser o jogo de panelas, nós temos também, essa aqui é a linha preta também, que você vai encontrar, altíssima espessura, isso é importante, de 4,5 até 6 milímetros de espessura, cabo soft touch, não tem os rebites, Eilig Premium Ceramic, o antiderente cerâmico de altíssima qualidade, as panelas também com a tampa em vidro temperado, o anel em aço inox, o cabo soft touch, o pegador também soft touch, e você vai ter o jogo todo com as 9 peças, são 5 panelas mais 4 tampas, 9 peças total, 10 parcelas de R$59,90, Eilig Ceramic, marca Suíça de altíssima qualidade que é na Design Gallery, você vai ter a preta, tem a bordô, tem a vermelha, tem a azul, tem a vanila, são muitas cores e a melhor qualidade. Frigideiras Jomaf, fabricadas em Guimarães, em Portugal, sabem que Portugal é referência, já falei para vocês nos talheres, e o que é bacana, aqui você vai ter com fundo defletor em aço inox, todo tipo de fogão, inclusive fogão a indução, aqui o acabamento também nas cores, lindíssimo, o que é bacana também, o antiaderente cerâmico para até 10 mil usos, aliás, todo antiaderente, inclusive o cerâmico, aconselho, primeiro uso, você passa um papel toalha com azeite ou com óleo, e você deixa no fogão, deixa 30, 40, 50 segundos, fogo baixo, sem nada, ele vai selar, vai durar muito mais as suas panelas com antiaderente, todo tipo de antiaderente é assim, você tem que selar a panela antes do primeiro uso, aqui também não tem os rebites, é importante, os cabos soft touch, e marca portuguesa, de extrema qualidade, a partir de R$ 59,90, eu tenho muitos, mas muitos também, tem aquela panela bem grandona, fabricada em Portugal, você vai encontrar também, se você quiser outras linhas, eu tenho, às vezes a pessoa fala, mas eu quero com o antiaderente tradicional, mas com muita espessura, também fabricada em Portugal, você vai ter as linhas aqui, nessa linha da Jomaf também, com o melhor preço, a melhor qualidade, tem a partir de R$ 59,90. Se você quiser grill, nós temos esse grill, esse é Chilean, a qualidade desse antiaderente também é sensacional, é um grill perfeito, também tem os rebites, a espessura é altíssima, o cabo extremamente confortável, e olha o acabamento desse cabo, também sensacional, aqui R$ 89,90 o grill, e aqui você vai ter uma frigideira, eu tenho vários tamanhos, essa aqui é de 24 centímetros, olha a espessura dessa frigideira, também um antiaderente Chilean, de extrema qualidade, um dos melhores do mundo também, aqui o cabo, olha o acabamento desse cabo, o reforço que esse cabo tem, realmente é inacreditável, olha a espessura do reforço desse cabo, isso realmente dá muita referência, muita qualidade, essa de 24 centímetros, R$ 89,90. As linhas de ventosa, aliás, uma peça muito inteligente, se você tiver uma superfície lisa e limpa, pode ser o azulejo, pode ser o vidro, pode ser o granito, pode ser o mármore polido, não pode entrar ar, na realidade, na ventosa, o restante você pode ter extrema sucção, até 10 quilos de sucção, e as melhores linhas, e o que é bacana, nem parece que é ventosa, você pode tirar de lugar, mudar o lugar, mudar a altura também, isso é bacana, você vai ter a melhor qualidade, a partir de R$ 39,90, e tem os lançamentos, tem as linhas para cozinha também, que você vai encontrar aqui, tem o porta lixeira também, com ventosa, muitas clínicas odontológicas e médicas, que não querem deixar na bancada, que não é tão higiênico, você deixa suspenso, é uma peça muito bacana, porta talheres, porta sabonete líquido, você vai ter muitas linhas, a partir de R$ 39,90, linhas de ventosa, aqui na design, galera, que nem parece que são ventosa. Linha de utensílios, ele é muitos kits também, nós conseguimos com a Tramontina, alguns kits que estão sensacionais, olha que bacana, aqui você vai ter o conjunto para torta, os seis garfos Tramontina, mais a pá para torta, muita qualidade Tramontina, muitas cores também, a linha de sorvete, nessa linha Tramontina, você também vai encontrar, qualquer um dos conjuntos, com sete pés pegador, sorvete Tramontina, que é perfeito, aqui você vai ter as seis colheres, mais o pegador, R$ 29,90, e a linha de utilidades, aqui na design, gallery, é a maior linha, com toda a certeza da Baixada Santista, algumas até, posso até falar, que até do Brasil, tem muita coisa, dá para competir com muitos lugares, e o que é bacana, você vai ter aqui, a luva, melhor preço do Brasil também, R$ 19,90, aquela luva com os dedos, na minha opinião, é a mais fácil de usar, a mais segura também, extrema qualidade de silicone, aguenta muita temperatura, você vai ter R$ 19,00, muitas cores também, e os utensílios, aliás, os utensílios, nessa linha, o que chega, acaba muito rápido, são lindos, perfeitos, inteiros em silicone, não tem aquela emenda também, do cabo, com mais uma peça, vai durar a vida inteira, com toda a certeza, perfeito, lindo em silicone, e o que é legal, a alma em nylon, ele é firme, a gente tem que ser firme, flexível, tem que ser flexível, silicone de altíssima qualidade, o melhor preço do Brasil, compare a onde for, você vai ter a R$ 12,90, nessa linha inteira, em silicone, e as formas de gelo, você vai encontrar também, essa aqui por exemplo, também R$ 12,90, uma forma estruturada, é uma forma que você pode colocar tranquilamente com o gelo, e você tira facilmente o gelo, silicone de alta qualidade, forma de gelo estruturada, R$ 12,90, e para terminar, nós temos a linha, que é de espremedor de frutas, olha que bacana, espremedor de frutas, em silicone, deixa eu pegar uma aberta para vocês verem, você vai falar, poxa vida, mas vai espremer laranja, ou de metal, ele é mais eficiente, ele tem uma estrutura interna, que é muito firme, e ele consegue extrair mais ainda, do que o espremedor tradicional, você vai encontrar de silicone, muitas cores também, R$ 19,90, e uma peça que toda casa tem que ter, afiador de facas, o que é bacana nessa linha, que é muito fácil afiar as facas, me conquistou nesse modelo, é fácil afiar, você pega a sua pior faca, você vai afiar com toda facilidade, qualquer um consegue afiar, o que é bacana, são duas barras, em aço endurecido, de altíssima qualidade, e aqui duas barras em cerâmica, aqui é para dar o acabamento, e aqui é para desbastar a faca, se tiver muito desgastado a faca, você vai passar algumas vezes, vai tirar toda a limalha, depois dá o acabamento aqui nas barras, fica perfeito, fácil de usar, qualquer um consegue usar, R$ 39,09, o melhor afiador de facas, com toda certeza, estamos gravando aqui, na Marechal Deodoro, número 98, coração do Gonzaga, você vai encontrar, com muitas vagas de estacionamento, aqui na loja também, com toda facilidade, e também na ZV do Sodré, número 3, a rua mais elegante de Santos, bem próxima, a Conselheiro Nebias, também com estacionamento à porta, para você, com todos os dias, 4, 5, 6 novidades, lista de casamento, chá bar, chá de cozinha, o convidado paga o menor preço, e os noivos, tem muitas vantagens, por exemplo, até 10% da lista, em presentes, comprados, em produtos, os noivos ganham também, aqui da Design Gallery, e também você pode ver, esse vídeo de anteriores, no YouTube, basta você colocar, Vitrine Design Gallery, 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 Vitrine Design Gallery,